Esse aqui é o nosso cafezinho com leite. Eu te amo, sou o mais amado. A manoplinha, a manoplinha. Hoje o chinelo esquenta, vai um por um subir comigo no ringue pra nós, ó. Light par, botou pra baixo, pá. Ele falou assim, não sei o que, de manager, de coach, daí eu falei assim, ó, não speak english. Ele botou assim, ó, o manager speak english. Eu entendo esse meu treinador, ele fala inglês, né? Aí eu entendo no meu perfil dele, olha só, 50 mil seguidor, o bicho é Rank 1 no Egito, 14 pessoas de MMA. Ele quer sequestrar Matheus. Querem me levar pro Egito, não viaja, não viaja. Vai chegar lá no meio dos islãs lá, mano. E pior que o nome do bicho é islã também. Não, né? Tá louco? Tá louco? Eu vou me levar pra construir pirâmide lá, O cara fala pra ele brincando, mas pra ele não vir. Olha o shortinho que ele vem, cara. Ele é demais, mano. Meus pesos pesados são assim. Mas ontem eu fiz peeling. Ah, pai. Eu vi a foto lá no coisinho do mestre. Coisinha pretinho, maucrinho. Só aqui, ó. O Pio me chamou, né, cara. Ele e a mulher dele tem um salão, né, cara. Abriram um lance de estética, pá. Aí, pô, mestre, vamos lá, pá. Aí eu fui, né, cara. Cheguei lá fazer uma limpeza de pele. E aí, como é que era o nome do bagulho? É Black Pio. Ah, gente. Mas é de verdade, é mais jovem. Tô jovem? Ah, cut. A Lizzie e a Adriana e a Luciana estão criando um grupo pra proibir os atletas de lutar no barracão. Com medo dos caras se machucarem. É o sindicato, é o sindicato. Tá vindo só os Maikau hoje, Maikau, Maikau. Ó, conhece o Tyron Woodley? O Magno tá aí? Não. Então esse é o nosso Tyron Woodley, ou a morena do Tchan. Hoje é aquele light spine, galera. Tá? Hoje é sabay sabay. Tá aquele jeito. Ó. Eu entrei aqui, mano. Eu tenho que tá aqui, ó. Ó. Agora eu vou jogar o meu direto, mano. Tá jogando assim, ó. Eu quero que tu jogue aqui, ó. Saca? Joga encolhendo teu abdômen aqui, ó. Não muda? Ah, então eu jogo aqui, ó. Tá entendendo? Não importa esse abdômen, mano. Uau. 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 Um check capped, né? Um uh uh. Step two. Arrm. Direto cruza. Uau. Olha aí, ó. Falei essa tromba aí. Caralho, velho. Falei se fosse eu, se fosse o meu short. Falei se fosse o meu short. Porra! O elefante ali é assim. Ei! Caralho, ele tá de skate, ele tá de skate, velho. Caralho, caralho, caralho! Fica com a tua barba de bosta. O Maitai vai te pegar, meu irmão. O que é que vai fazer? É assim, no Maitai. Tem que ser maior do que ele, papai. Não faz isso quando o cara tá muito pressão em cima e em cima. Ele bate isso daí. Boa, Abraão! Boa, mais uma vez. Rapaz, rapaz, o rei da manófra. Vai dizer, tem o curso ou não tem da manófra? É, tá pegando. Tá pegando. Tá pegando. Quando eu cheguei aqui eu não sabia não. Não pode matar muito a minha mão. É! É, vem! 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 Pode ser de pé, sem pé, sem pé. Já tava lá, soltunado. Ó, relaxa no ar. Parra! Jogo no meio. Coloca a cabeça no meio. Se tu joga a cabeça pro lado, ó. Jogo a barco. É aquela. Não, ó. Tu fez isso, ó. Ó. Coloca a cabeça no meio da base aberta. Tu faz isso aqui, ó. Pegado. Tá vendo? Vamos ver. Agora muda. Se ele acerta o primeiro de Hebe aqui, ó. Dá um passinho pra cá. Ele já vai. Já vai apertar assim, ó. Hebe, corta. Tu tem muita frente. O Vitinho, igual o Vitinho. Só que tu não tem a diferença aqui. O Vitinho, ele sai carregando qualquer coisa pela frente. Não, ainda não. Tá, cara? Então coloca um, dois. Não fica correndo. Tá. Se não faz um, dois, não. Recome mais aqui, né? É. Pra não tomar uma canelada, por favor. Vai, pai. Morre. Aí ele bota pra cima porque ele pegou o short do... É porque o meu quadríceps é... Vai, é a mão tá chata. Ele falou que eu posso falar pra eu fazer esse short. É de padeira. Tá, senhor. Eu falei pra ele. Gente, eu tenho qualquer peso. Não me inveja, trabalha. Não me inveja. Tá... Jaca. 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 Ele é a bocanha e já dá o giro da morte Ali é a minha cria Antes dele rodar ele morre? É, ele é a bocanha Dá o giro da morte Só a bocanha primeiro então Ah tá Vem cá o crocodilo dando Ó o Pedrão Entra ali, me cumprimenta Tá de sacanagem Não importa irmão Vem cá 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 Uiu 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 Morre Ô mestre Tá com o que mestre dos noventa quilo? Não é isso? Quinta e nove Oito nove, nove Tô vendo, de novo na distância. É, o Coroa tá no gás. É o tratamento que ele faz, não é puro. Isso aí não é natural. Quem tem amigo endócrino é Dr. Lúcio. É igual andar de carro sem botar óleo, meu irmão. Vai dar bosta. Eu boto óleo, eu reponho meu óleo. Tá tomando óleo? Pô, quase todo dia. Tá tomando pó no motor? É igual. A entrada foi boa, só que entrou errado. Não foi nem o time errado. Foi na perna da frente. Vai ser nas duas, tá ligado? Pé de lado. Vou ter como bloquear. Pô. Sobe forte. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Isso, marca a perna aqui ó. Fechar a perna da perna. Sei, vai, vai. Vai. Agora vai aqui, vai aqui. Vai. Vai. Felvagem. O cara vem com catingão de cachaça pra sair na mão, tá ligado? Nem pede licença, porque ele sabia que eu ia cumprimentar ele. Isso não tem jeito, mano. Sonzeira, velho. É um cover, né? Uma banda bem versátil, assim. Vários sons. Você tá ciumento, né, cara? Só quer ele pra ti, né, mano? Ele tá pegando e se cuidando. O médico mandou fazer exercícios leves, não foi? Exercício físico moderado, entendeu? Vietinho, só caminhada na esteira, não passa da velocidade 3. Esse é o segredo, rapaziada. Não passar do máximo, entendeu? Esse é o nosso café com leite. Vou contar um segredo pra vocês. 10 minutos de alongamento, 3 minutos de caminhada, 1 de corrida, não pode passar disso. Mais 3 de caminhada longa e deu. Vai pra casa. 3 passinhos pra cada respiração. 5 minutos de caminhada. Aqui, ó. Ele pinta o cabelo e a barba, mano. Bonitinho. O cara é modelo, rapaz. Ele nem suou, porque se ele suar escorre aquela tinta escura aqui, tá ligado? Não. 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 Você conhece o lutador fake news? O Vinagrete? Vinagrete, velho. Só quer o jiu-jitsu. Não. Ele tá vindo. Mas ele quer que ele treine, assim. Só pra buscar o chão dele. Assim, ó. Então, galerinha, esse é o nosso treino de sábado. Aquele grande cerca. Beleza? Curte, compartilha, deixe seu comentário. Tamo junto, galera. Hey! Alongamento, raça. Alongamento. Alongamento é vida.